E a Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no crédito, no débito e no Pix. Tem razão, pé de pano. Desta vez, ela tomou uma invertida do Ricardo Salles, que, olha, deixou ela até gaguejando e perdeu o rumo de casa. Não, please! Sim, pé de pano. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aí. Impressionante a quantidade de mimimi da esquerda caviara aqui, honrosamente representada pela querida Amanda Klein. Isso me faz lembrar aquela imagem do Joel Pinheiro da Fonseca falando de pandemia e a empregada dele atrás em casa, passando, levando alguma coisa para algum lugar. Olha, vamos parar com essa coisa toda. O presidente convive com negros. Está lá o Hélio Negão, melhor amigo do presidente. Está cheio de nordestino que convive com ele, aliás, mas ele convive mesmo. Não é papo furado de gente da Faria Lima, de patinete elétrico, lá o pessoal da Vila Madalena. Ele convive de verdade. O presidente Bolsonaro está cheio. Inclusive, a primeira dama tem um assessor que trabalha com ela, que é gay, convive na residência do presidente o tempo inteiro. Só que ele é uma pessoa espontânea, brinca, faz brincadeiras. Tem calor pelos demas, calor afetivo pelas pessoas, abraça, brinca. É uma pessoa carinhosa. Tem que parar com esse mimimi, é ridículo. O Brasil está ficando um país chato. Tudo o que se fala, tudo o que o presidente dá opinião, tudo o que a direita faz, vira objeto de crítica. E quando é o Lula que fala que a mulher tem grelo duro, que não sei mais o quê, a esquerda não fala nada. Fica todo mundo em silêncio absoluto. Amanda Klein ficou até muda. Sim, pé de pano. Não soube nem o que dizer depois dessa invertida, hein? E o perfil liberdade direita comentou. Amanda toma a invertida do Salles. O Deus, acima de todos, sete, né? Comentou. Hashtag Amanda Klein lixo. Aí, a Rose Cleiana Andi disse. O cara é bom. Aí, o Mauro Tavares pontuar disse. Amanda não briga. Enfim, a Almeida Josef comentou. Jovem Pan, dá uma regulada nessa lacradora. E para finalizar aqui, né? A Glaucia comentou. Ai, ai, preguiça dessa Amanda. Tô doida para chegar a outubro. O Bolsonaro reeleita no primeiro turno. E calar a boca dessa esquerdista. As pessoas se manifestaram contra Amanda Klein. E a favor do Ricardo Salles. E você que assiste o vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Este ano é Jair ou Jaera? Realmente, pé de pano. É Jair ou Jaera? Então, se você quer se informar de mais vídeos como esse aqui, inscreva-se aí no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que bom!